Olá, eu sou o Jessé, consultor de treinamento da Máxima Sistemas. Atacadista distribuidor, o seu supervisor também gera pedido? Com a velocidade que tudo acontece hoje, é fundamental possuir um supervisor de vendas. Esse profissional será responsável por garantir a comunicação entre os vendedores e a gerência. Mas em certos momentos, com a ausência de um vendedor, é de extrema importância que o supervisor tenha autonomia para gerar pedidos, reduzindo o custo com o deslocamento do supervisor e vendedor, otimizando o tempo. Afinal, a sua venda não pode parar. O pedido de venda da Máxima Sistemas possui essa funcionalidade. Além da possibilidade de digitar um pedido, ele pode consultar de forma individual metas, títulos, histórico de pedidos e positivação de clientes. Para mais informações, acesse o site www.maxima-sistemas.com.br Em caso de dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri